Esse é o Guia 1, edição super especial. Hoje nós estamos numa casa maravilhosa, na Peugeot Daruge, para falar do Dia dos Pais. Na verdade, do mês dos pais, porque agosto, aqui na Daruge, todo dia é Dia dos Pais. Então, esse mês, nós selecionamos três modelos. Então, esses modelos vão estar com um bônus super especial. São os modelos que têm muita tecnologia embarcada. E só na Daruge você vai ter. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho desses modelos. Mês dos pais, mês super especial. E nós estamos aqui hoje com o Grupo Daruge. É isso aí, a Peugeot Daruge separou um mix de ofertas na linha zero. Super especial e válido para o mês de agosto. Então, eu estou com o João. Nós vamos falar um pouquinho hoje, João, desse mês super especial. E das ofertas que você preparou para o mês dos pais. Vamos para a primeira, João? Vamos lá, vamos lá. Vou dar apenas um exemplo do que a gente está fazendo nesse mês do Dia dos Pais. Começamos então com 308 Alure, mecânica 1.6, transmissão anual de 5 velocidades. O carro está muito charmoso, Tiago. O carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, rodas de liga leve, aro 17, teto panorâmico, que é um charme na Peugeot. Se não conhece, por favor, venha conhecer a linha Peugeot aqui na Daruge, Gastão Vidigal. Vai conhecer esse belíssimo carro. Tem tudo. Ar, direção, conjunto elétrico, teto. Enfim, é um carro muito bonito, versão esportiva, né? E temos também 408, é um veículo mais social, é um carro sedã. Estamos falando de um grife motor THP, que ele é turbo, né? Gera 173 cavalos de potência. Também vem com ar, direção, conjunto elétrico, bancos em couro, teto solar. Esse sim é solar que ele abre. O 308, ele é panorâmico, né? Apenas. Tem o blackout para criar um outro tipo de ambiente dentro do carro. E para finalizar, vamos falar do 3008. Agora nós chegamos à cereja do bolo. Nós guardamos o melhor para o final. Aqui nós estamos falando de um SUV, um carro voltado para a família. Um carro com muita tecnologia. Um carro que traz o melhor da Europa para o Brasil. João, fala um pouquinho para a gente dessa versão do 3008, que também é o grife, né? É a versão THP com 173 cavalos, câmbio sequencial e com muita, mas muita tecnologia, com muita segurança e muito conforto para todas as famílias. É verdade. Esse carro tem uma tecnologia embarcada muito grande nesse carro. Nós temos teto panorâmico, motor THP turbo, banco, bancos em couro, tela de 7 polegadas, talk screen, enfim, 6 airbags, transmissão de 6 velocidades, tem controle de tração, tem tudo. Limitador de velocidade. Limitador de velocidade, piloto automático. O carro é bem bacana. Se você não conhece, por favor, venha conhecer. Vai se entusiasmar demais com o carro. O carro é muito bonito e a gente está com uma oferta muito boa também para esse carro. Legal. Então, nós vamos falar disso agora. Para fechar, a gente guardou também essa campanha especial. Só na Daruge você vai ter. Nós estamos falando de um grupo com tradição, de um grupo que traz muito valor agregado à marca Peugeot e que vem com uma proposta ímpar, especial. Está preparado? Essa é para você e essa é para o mês dos pais. Só na Daruge você vai ter R$ 5.000,00 de bônus. É isso, gente. Para toda a linha, R$ 3.008,00 para a versão THP. Nós falamos para o R$ 408,00, grife THP. O R$ 3.008,00 também é o grife. E para o R$ 308,00, alure 1.6,00. São R$ 5.000,00 de bônus. É isso aí, João? É isso mesmo. Lembrando que para toda a linha também temos ótimas ofertas. R$ 5.000,00 de bônus é para o R$ 308,00 alure 1.6,00. R$ 408,00 grife THP e o R$ 3.008,00 grife também THP. Você vai ter R$ 5.000,00 de bônus. Além disso, o João também preparou um bônus super especial, que são R$ 500,00 de bônus em todos os seminovos. Além da transferência, que é um presente da Daruji para o Mês dos Pais. É isso mesmo. Você gostou? Agenda então o seu Emotion Drive aqui na Daruji. Se quiser agendar, ah, pô, eu quero ligar, eu quero marcar uma hora, quero ter um consultor para me atender, para fazer o Emotion Drive. Qual o telefone, João? É o 36430810. Legal. Além do telefone, o Grupo Daruji preparou para você que hoje está atualizado e fala, poxa, eu quero de repente adicionar o grupo, quero estar com o Daruji, quero ter um consultor Peugeot à minha disposição no WhatsApp. Vocês têm um WhatsApp, João? Temos, temos sim. Qual o número? O número é o 973070037. É isso aí, gente. Daruji, Peugeot Daruji, vem para cá. Legenda Adriana Zanotto